Bom dia a todos, tendo o número regimental, bom dia a todos, tendo o número regimental, declaro aberto nossos trabalhos. Nesse momento, eu gostaria de convidar o vereador Fábio Simoa para que faça a leitura do texto da Bíblia de acordo com a Resolução 247 de 3 do 3 de 98. Eu gostaria que todos pudessem ficar em pé. Logo em seguida, estaremos ouvindo o hino nacional. Obrigado, presidente. Bom dia, presidente, bom dia, nobres vereadores e nobres vereadoras. E é quem está aqui no plenário e todos que nos assistem nos canais digitais e oficiais. Que Deus abençoe essa 21ª sessão ordinária, nesse versículo, nessa passagem de Lucas 6,38, que deem e será dado a vocês. Uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Palavras do Senhor. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Realizado pela escola Vereador Fausto Pérez Voto de congratulações A senhora Luciane Florentino Auxiliar de Coordenação Do Colégio Gênesis de Sorocaba Pela participação na campanha Do primeiro trote solidário Do nono ano Também realizado Aqui em Sorocaba Vereador Fausto Pérez Voto de congratulações Ao Colégio Gênesis de Sorocaba Pela realização da campanha Do primeiro trote solidário Do nono ano Assinado pelo vereador Fausto Pérez Voto de congratulações a Amanda Cayano Almeida, aluna do Colégio Sorocaba, pela participação na campanha do primeiro trote solidário do nono ano realizado no Colégio Gênesis. Tem os nomes aqui em anexo. Matheus Machado Spring Gel, Pedro Henrique Marquês Raúl, Sara Almeida Monteiro e Teodora César Raiol. Assinado pelo vereador Fausto Pérez. Por enquanto, é sua, presidente. Obrigado, secretário. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam. Permanece como estão. Aprovado. O próximo requerimento da pauta é o 0681-2023, do vereador Rodrigo Treviso, solicitando do Executivo informações sobre a ampliação da rede de estação de... Integra Bike. Integra Bike, né? As nossas bikes. Será que está bem cuidadinha as nossas bikes aí pretas? Tá, né? Em nosso município melhorou, né? Estava bem largado. Bom dia, Cláudio. Bom dia. O som nosso ali está meio... está baixo. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A gente vem aqui trazendo um requerimento muito importante, a referente ao Integra Bike. O Integra Bike é o sistema que a gente tem hoje de bicicletas na cidade, né? Do jeito simples de falar. Eu venho pedindo esse requerimento, uma ampliação das estações. Muitas pessoas, elas querem ir trabalhar e, como a cidade tem muito altos e baixos declínios, a gente sente uma dificuldade da pessoa ir, pega uma descida, vai bem, um plano vai bem. Aí tem aquela subida que é mais forte, que, às vezes, uma pessoa mais de idade não consegue. Ou... é boa ideia, Fausto, colocar um motorzinho na bicicleta. Mas, enquanto isso não vira realidade, principalmente essas pessoas mais idosas, elas têm uma dificuldade para trazer essa bicicleta de volta, não ter um preparo físico suficiente. Então, a ideia é implantar mais estações para que essa pessoa consiga se locomover. Principalmente pessoas de baixa renda, que não conseguem pagar um vale-transporte hoje para ir trabalhar ou, às vezes, ir para o centro. Então, a ideia é trazer mais estações para priorizar, principalmente, essas pessoas que necessitam. Sem contar, eu acho que os esportistas já têm a bicicleta dele, que é específica já, que é uma bicicleta com marcha, é mais sofisticada. Mas, quem realmente utiliza é aquela pessoa que vai para a escola ou que vai trabalhar. Então, a ideia é implantar em Sorocaba, aumentar essas estações do Integra Bike. Hoje, a gente vem no requerimento também pedindo se a Prefeitura tem algum planejamento já. Se houver esse planejamento, de que maneira vai ser feito? O Prefeito anunciou a revitalização, está acontecendo na cidade, já melhorou, como o presidente Cláudio estava falando. A gente estava com um contrato anterior, se ele passava nas estações, não tinha bicicleta. Estava meio difícil o contrato anterior. Já melhorou muito pelo contrato novo, mas a gente quer mais pontos para essas pessoas se locomover e deixar suas bicicletas. Eu acho que é isso, presidente. É encerrar a discussão. Coloquei em votação. Os vereadores concordam. Permaneço como estão. Aprovado. O próximo requerimento também do nosso amigo Rodrigo Treviso, 0682, solicitando do Executivo informações sobre a possibilidade de revitalizar a sinalização de solo da Vila Helena. Acho que é bom de todos os bairros aí, né? Já aproveitar, né? A gente usa sempre a Vila Helena, mas aqui no requerimento a gente tem vários bairros. Jardim Botucatu, Sol Nascente, Jardim Monterrey, Ipanema Ville, Jardim Josane, Jardim Santa Helena, Lopes de Oliveira, Jardim Marcelo Augusto, Jardim Francine, Vila Santa Clara, Jardim Betânia, Jardim Rodrigo. Eu acho que a cidade precisa de uma revitalização de solo. A gente teve um acidente. Eu não sei se a tinta dessas lombadas que são feitas agora, não sei se ela tem uma qualidade mais inferior do que era antigamente. Antigamente, a gente jogava pó de vidro junto com a tintura. Então, a gente conseguia enxergar a lombada mais com facilidade. Então, a gente está com muita dificuldade naquela região, onde tem aqueles pares escritos no chão, de enxergar. Às vezes, a pessoa vê no chão, está apagada. Ela não sabe se é para ele parar, se é para o outro. Pagar tem lugar que já era antigamente pare, inverteu a mão do pare. Então, nos dois lados tem a placa pare e evitar um acidente lombada. Teve um caso lá esses dias que a pessoa não viu, passou, perdeu o controle e bateu num poste. Ali na Manoel Camargo de Sampaio. Então, a ideia é trazer uma visualização melhor, onde a gente consiga estar antecipando uma frenagem. Ou até se freou em cima seco, o carro atrás pode colidir. Então, a ideia é fazer uma pintura em toda a cidade. A gente pede ali, principalmente onde a gente circula muito, naquela região da Zona Norte, a pintura de solo e a revitalização. Acabamos de receber aqui, até para colaborar com a Vossa Excelência, só de arrecadação de multas, mais de R$ 2 milhões. E, em tese, é para... No mês, R$ 2 milhões e pouco. E, em tese, é para investir no trânsito, na nacionalização, placas, tudo. Então, eu acho que recursos que deve ter. Sim, sim, Fausto. Eu acho, Cláudio, assim, também... A gente precisa ver se é paga essas multas, não é, presidente? Às vezes, a gente é aplicada a multa, eu não sei se... Não, mas quando fala arrecadação, porque eles mandam para cá... Que já entrou em caixa, não é? É, deve ter entrado... Agora, sem contar o que vai entrar aí, não é? É, exatamente. Então, é por isso que a gente fala. O vereador Fausto Pérez, presidente? Bom dia, bom dia, presidente, vereadores, vereadoras. Bom dia a todos aqui no Plenário da Câmara Municipal. Então, esses R$ 2 milhões que o senhor falou aí, é os 30% do que o senhor ia falar agora, que vê se o pessoal pagou. Nesse, é o que pagaram, não é? Depois tem uns que levaram multa e ainda não fizeram. E tem uns que têm recursos ainda de algumas multas aí. Mas eu acho que é isso mesmo o caminho, viu? Está precisando fazer bastante sinalização de solo. Muitas vias mudaram de mãos. A gente tem acompanhado alguns bairros e também bairros que recebeu agora aí. Ó, vamos citar um exemplo, né? Esse final de semana, no domingo, houve uma operação de tapa-buracos aí em vários bairros. Aconteceu ali no Paineiras, no Vitória, Laranjeiras, região aí. E esses tapa-buraco, ele acaba ocorrendo e muitas vezes é próximo a uma sinalização, como o senhor falou aí, de pare. Aí teve um buraco ali próximo, ele tapou, aquela massa asfáltica vai tampar, ou vai tapar, né? A letra que está escrita ali no chão, do pare. Então, quer dizer, precisa fazer uma repintura naquele local. E aproveitando o gancho, a Rua Roque da Silva, uma rua que estava brigando o tempo para fazer a manutenção, reparo na rua, foi feito o recapiamento. Também, até o momento, já faz uns 25 dias que foi feito novo recapiamento lá na rua e a sinalização ainda não foi feita na rua. É um perigo, né? Uma rua que é uma descida, né? Quem sai do Paineiras para ir para Itabuvu, desce por ela e ela tem uma que cruza ela, que é a Elisa Stéfano Lamos, que é a principal, né? Então, o pessoal que desce a Roque acaba passando direto, é um perigo. Então, estou cobrando novamente aí a Urbis. E ali é um fluxo grande, né, Fausto? Vou falar com o Pasquinha aí, tem um trânsito intenso ali, para fazer a sinalização de solo ali, né, para gerar segurança. Agora, referente à multa, o que está acontecendo também que a gente tem observado aí? Tem vários pontos de ônibus, que é a obrigação da Urbis, que não tem a rampa acessível para um cadeirante que vai pegar esse transporte coletivo aí, poder ficar aguardando, né, ele vai ao ponto, né, o abrigo desses, de ônibus, o abrigo tem, né, agora hoje a vaga separada lá para o cadeirante, né, a vaga acessível ali, mas na frente do ponto não tem a guia rebaixada para que ele possa subir com a sua cadeira de roda e ficar ali no abrigo aguardando o transporte coletivo que vem, né, todos eles são acessíveis, graças a Deus, né, para atender essa demanda. Então, tem que caminhar junto, trocar o abrigo e também colocar a rampa acessível. Em alguns pontos, até tem que colocar o piso tátil, eu sei do tempo, tem que colocar o piso tátil ali para o deficiente visual. Ontem, pegando o gancho, Rodrigo, nós estivemos ali no Paineira Santa Marina com o prefeito Rodrigo Manga, com o Pasquini, com o Serginho da Urbis, com a equipe lá, eu estava comentando com eles, falei, olha, o Paineiras é um bairro que completou aí 30 anos, mais de 30, né, foi 30 anos em 2019, estamos aí com 33 anos de bairro. Se você andar no bairro ali, comércio, tem mais de 300 na avenida principal do bairro. É duas calçadas ali no bairro que tem a rampa acessível, que vai dar mobilidade para esse pessoal que é cadeirante, que mora ali, e no bairro Paineiras tem, no mínimo, oito pessoas cadeirantes, que são pessoas que andam direto ali no bairro. Então, quem sai, olha, eu tenho uma cadeirante que mora ao lado da minha casa, ali na Roque da Silva, ela sai da Roque da Silva para ir lá na igreja-congregação, para ir nos cultos. Ela sai da casa dela, subindo a Roque da Silva, pela rua, e entra na avenida principal, que é a Olinda Ares Pauletti, anda-se quase seis quarteirões no meio da avenida, porque não tem as rampas acessíveis nas calçadas, não tem como era para transitar. E é uma avenida perigosa, tem um fluxo de veículo muito intenso ali. Então, a gente precisava fazer que a Urbis promovesse essa acessibilidade aí em vários locais, principalmente no que é obrigação dela, onde tem os abrigos do transporte coletivo. Ali é fundamental. Eu estou com uma demanda grande na Taliba Pontes, também pedindo uma rampa acessível. Eu tenho uma deficiente cadeirante que mora no bairro Santa Paula, e ela vai todo dia para o trabalho. Ela sai da casa dela, ela sobe uma subidinha para ir até a Taliba Pontes, chega ali, ela tem que fazer o maior esforço para conseguir subir com a sua cadeira na calçada para esperar o coletivo para ir trabalhar. Quer dizer, nós precisamos fortalecer essa demanda, falar para a Urbis, para a Asquini, Serginho, estão fazendo um bom trabalho, estão atendendo, mas isso é obrigação, é direito de quem tem alguma deficiência ter esse atendimento, principalmente em alguns pontos específicos. E do Paineiras é uma região que eu estou cobrando já faz muito tempo, porque a gente tem uma demanda ali, pelo menos oito cadeirantes ali no bairro, que eles transitam pelo bairro constantemente, e merece ter essa atenção, até para gerar segurança para eles aí, na hora que eles estão andando pelo bairro. Entendeu? Então, eu quero agradecer e parabenizar você pelo seu requerimento, é muito importante, conto com o meu apoio, viu, Rodrigo? Conto com o meu apoio no seu requerimento, com o meu voto aí. Mas eu agradeço o pessoal da Urbis que tem dado atenção lá para a gente, e vamos pensar com mais carinho, olhar com mais atenção a essa demanda tão importante aí, que é a questão da acessibilidade nos nossos abrigos de ônibus aí. E parabenizar você, viu, Rodrigo? Parabéns. Obrigado, vereador. Fausto, e a gente, sorte que a gente ainda encontra almas boas que ajudam esse pessoal. A ideia é elas se locomover sozinhas. O vereador, a Fernanda, agora, Cícero, depois o senhor, que ela pediu primeiro. Vereadora Fernanda. Obrigada, vereador Rodrigo, pela parte. Bom dia, presidente, vereadora Iara, vereadores, e quem nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Vereador, quando o senhor traz a questão aí para que haja uma sinalização de solo, revitalização na Vila Helena, o bairro da Vila Helena é um bairro grande, é um bairro, assim como outros bairros da cidade, tem vários problemas de sinalização, falta de placas, a tinta, realmente, como foi falado, está descorada, né? Precisa haver aí uma sinalização. O que eu penso, senhor vereador, em relação a isso, a gente tem não só o problema de sinalizar, mas tem algumas vias nos bairros que ficaram corredores rápidos, onde houve uma interligação com algum outro bairro, ou que o bairro tenha crescido, e aí girou uma movimentação maior de veículos. Tem alguns bairros que precisariam até de um redutor de velocidade, ou de um semáforo, e eu cito como exemplo, vereador, o bairro do Mineirão, ali do, especificamente, Jardim Guadalupe, entre o São Conrado, ali próximo onde eu moro, nós fizemos uma reunião, inclusive, com o secretário de mobilidade, o Pasquini, onde foi, com vários moradores, verificar a rua Altino Arantes, que tem uma grande movimentação. Essa rua, ela é uma rua que interliga o bairro, junto também com a Avenida Ulisses Guimarães. Então, ali é um canal, né? Virou uma via de acesso rápido. E a gente precisa que haja um semáforo, um redutor de velocidade. Mas, como a gente tem essa demanda grande, e aí até nós já fizemos em dezembro, estamos questionando, inclusive, o secretário da CEMOV, para que haja aí um profissional para verificar o número de pessoas que estão transitando. Fico com o meu tempo. O número de pessoas que estão transitando nas vias, o número de carros, para a necessidade de um radar. Então, essas questões deveriam já haver um estudo pela própria secretaria. Porque a gente organiza os moradores, há pedido deles que há vários acidentes, e ainda assim há uma demora. Então, a gente está questionando, e acredito, não só no bairro, no São Conrado, como na Vila Helena, também tem problema de... que falta redutor de velocidade, falta semáforos serem instalados. O que a gente tem em algumas vias, três redutor de velocidade numa mesma via, né? Há excesso em alguns lugares até. Em outras, não tem nenhum. Então, é preciso verificar isso certo. Nós defendemos aí a segurança dos pedestres, que os veículos tenham acesso a uma sinalização correta. Quando o senhor traz revitalização, eu acho que precisa haver um estudo, não só revitalização das faixas, das placas, mas também em relação à segurança de semáforo e redutor de velocidade. Então, eu queria espontuar isso. Não sei como está. Eu sei que tem uma demora, mas a gente espera que não demore tanto, porque a segurança dos moradores é essencial, é importantíssima. Então, vereador, parabenizar por esse requerimento. A gente também está nessa luta. Tem algumas pessoas que têm questionado, não só lá, mas em vários outros bairros, a falta de sinalização. E eu gostaria de trazer aí para a reflexão dos vereadores, da vereadora, vereador Cícero, que está aguardando para falar, nós temos aí a mudança da cor da faixa da ciclovia. E vários ciclistas nos perguntaram no mandato, falou, Fernanda, mas por que vai mudar de cor? Vereadora, a gente tem hoje o asfalto, que vai ficar parecido com a cor do asfalto, a cor azul. No período noturno, tem várias vias que estão faltando iluminação pública. Como que ficarão essas ciclovias? Será que não vai aumentar aí os acidentes? Primeiro, que a ciclovia seria só para ciclistas. Agora vai ficar compartilhada. Eu nunca vi isso. Legitimar uma coisa, você vai compartilhar a faixa de ciclovia entre pedestre e ciclistas. o risco do acidente é muito maior. O que a gente tem que fazer é que haja aí uma orientação que dê estrutura onde caminha pedestre e onde tem o ciclismo. Agora, unificar tudo. Então, é uma questão para conversar também no requerimento primeiro do senhor, o senhor colocou, da Integra Bike, para que haja um aumento, uma ampliação das redes. Então, para trazer essa reflexão também, vereador, que a gente tem algumas mudanças, como eu disse, tiram da cartola uma coisa x, pintar a ciclovia de azul, vai pintar todo o grágio de azul, daqui a pouco vai fazer outras coisas. E o essencial que é a contratação de mais trabalhadores na saúde e na educação fica guardadinho lá na gaveta. Não se vê o chamamento de vários profissionais que precisariam. Fila de espera para marcação de consultas está lá na gaveta. Ninguém vê a fila diminuir, embora era para zerar, segundo o prefeito. Então, tem muitas coisas que eram para ser realizadas e a gente não vê mais propaganda de outras coisas há milhares por aí e pouca efetiva. Então, a gente precisa sim cobrar para que as ações sejam feitas e, senão, a gente vê só propaganda e nada sendo efetivado. Então, gostaria de ponderar essas questões também. Obrigada. Eu acho bacana a cor, Fernanda. A gente poderia até... Tem o amarelo, o vermelho, que é a cor da cidade de Sorocaba. E o amarelo chamaria muita atenção. Não, mas é que a questão é de padronização. Não é a cor que o prefeito acha que é mais bonita. Sim, sim. Tem uma regulamentação para que seja assim. Sim. Então, se eu achar que a cor roxa é mais bonita, eu vou começar a pintar tudo de roxo. A ciclovia roxa agora. Não é assim, né? Por favor. Tem padronização, tem toda uma questão legislativa para ser respeitada. É aquilo que eu falei, né? A gente não pode achar que pode fazer tudo, tem que respeitar as leis e tem que haver aí o melhor para a população. Se a ciclovia vermelha é melhor sinalizada nessa cor, por que vai mudar para azul e ser compartilhada? Não, exatamente. O vereador Cícero João, o presidente. Cícero. Cícero. Pronto, Cícero. Vereador Rodrigo, conte comigo no seu requerimento, pode ter certeza disso, que eu sei que a V. Exª sempre trabalha visando o melhor para a população e temos que cobrar. Temos que fazer a nossa obrigação como vereador nessa casa. Fomos eleitos para cobrar o Executivo, as secretarias que têm que ser atendidas, os pedidos. Nós não pedimos nada para nós, pedimos para a população. Isso, a população cobra a nossa. Entende que nós temos que cobrar essas secretarias e, principalmente, quando a gente fala da URBs, de algumas coisas na URBs que a gente pede é transporte, que a gente pede não está sendo atendido, ruas que estão passando ônibus que não deveria estar passando, que não está apropriada para passar ônibus. Depois de três, quatro dias que esses ônibus estão passando nessas ruas, que eles desviam o caminho não sei porquê, a gente pede um requerimento de mudança, de alguma satisfação. Não tem ninguém para dar essa satisfação o que está acontecendo. Enquanto isso, nós ficamos aqui, a população falando, cobrando da gente, nós cobrando aos secretários, e secretários não retornando à nossa pergunta. Mas secretários, quando a gente começa a bater, falar de secretário, aí o secretário vem falar que por que estão fazendo isso? não, nós não estamos fazendo isso, nós estamos fazendo a nossa obrigação é cobrar. E quando eu cobro, eu já sei, já cobro diferente. Eu já demonstro que o vereador aqui sofre, a gente é recebido na rua com cobrança e nós temos que repassar essas cobranças. E quando nós repassamos, eles dão pulo. Aí falam, quando tem uma votação aqui de qualquer coisa, nós estamos pensando no salário dos vereadores que vão vir para dois mil e vinte e cinco. Não seria nem vereadores vão estar aqui. Um salário que é menor do que o de um secretário, porque hoje em dia vale a pena ser vereador, vale a pena ser secretário, Luiz Santos. Porque o secretário, secretário da URB, passou dez dias em Bahamas, dez dias nos Estados Unidos, lá na Flórida. e nós não conseguimos na Praia Grande. Vereador não consegue ir na Ilha Cumprida aqui, em Iguape. E tem bem menos despesas, né, Verdun? Tem bem menos despesas, mas o secretário da URB passou dez dias em Bahamas. Secretário da URB passou dez dias na Flórida. Engraçado, né? É bom ser secretário. Se eu só ajudar você, Cícero, só para agradecer, o que foi para a Flórida, é o Serginho, nosso amigo. Essa pasta aí é do Pascoim. Não, mas eu estou falando da URB agora. Não, agora eu estou falando da URB, eu estou falando da URB. Secretário da URB. Sérgio. Sérgio Barreto. Ficou dez dias em Bahamas e sete, oito dias nos Estados Unidos, na Flórida. É a melhor coisa ser secretário aqui, ser vereador. O que nós estamos fazendo, vereador? Você consegue ir para a Praia Grande passar dez dias, ô Dila? Nem Ilha Cumprida dez dias, mas o cara consegue passar dez dias em Bahamas. O Ministério Público também não precisa saber isso aí, porque é que um secretário, o poder aquisitivo de um secretário, você consegue passar vinte dias fora do país dele, gastando em dólar. O preço que está o dólar hoje, nós não consigo, eu como empresário, só consigo ficar o máximo uma semana na Praia Grande, que é aqui do lado, porque eu já tenho um apartamento lá, senão eu não gostaria, não. É, você vê? Agora, você imagina vocês vereadores, quando é que vão em Bahamas? É melhor ser secretário. Vamos ser vereador aqui para quê? Nós não conseguimos ir na Praia Grande, mas o secretário da URSS vai para dez dias em Bahamas e oito na Flórida. Isso é bom, é bom ser secretário. E é bom receber nossas cobranças. Eles têm que começar a nos atender, senão a gente vai começar a mostrar a verdade deles aqui. Essa é a nossa obrigação, vereador. Muito obrigado, vereador. Uma parte para o vereador Dilan. Bom dia, bom dia a todos, nobres colegas vereadores. Só para entrar um pouco na questão sobre os pedidos que nós fazemos ao Poder Executivo para as melhorias no bairro. Ainda que o trabalho do vereador seja legislar e fiscalizar atos do Executivo, principalmente concernente a questões do orçamento, nós somos muito, nós atendemos a população e a população pede serviços em bairro, serviços em rua e nós temos a prerrogativa regimental de encaminhar uma indicação, até mesmo requerimento de informações, porque muitos desses serviços podem entrar como fiscalização de fato, não só como solicitação da melhoria. Então, Rodrigo Treviso, o que eu quero, só para complementar aqui, tem um bairro ali no Jardim Novo Horizonte que um rapaz tentou furtar os brinquedos que nós enviamos emenda parlamentar para fazer ali uma pracinha, um brinquedo para as crianças, parquinho infantil. Aí arrancaram, sabe aquele gira-gira? Aí, para não levarem embora, para não furtarem, uma moradora deixou na casa dela e avisou. Eu encaminhei a indicação, propositura votada aqui na Câmara, encaminhei o ofício, mandei no WhatsApp, liguei. Rapaz, você acredita que ficou dois meses um brinquedo, esse brinquedo na casa da moradora? E ela falou, vereador, ninguém vai vir buscar? Eu falei, já avisei a prefeitura, o executivo secretário, ninguém vai vir buscar? Eu passei vergonha. Não é uma coisa que você precisa de verba para fazer. Você pega ali e manda o funcionário, faz uma solda, sabe? Encaixa, bota um parafuso no pino e coloca o brinquedo ali. Agora, é inadmissível que questões simples e pequenas como essa e pontuais, leve dois meses para ir alguém lá e pegar. Mas, então, realmente, é difícil. Agora, a população, ela não entende, né, vereador? Porque ela fala, ah, mas o vereador não fez, não é o vereador que não fez, nós pedimos. E quando eu visito alguns bairros, vereador, eu falo assim, isso que você está me pedindo aqui, essa lombada, essa faixa, essa iluminação aqui que está faltando, essa lâmpada que caiu, tenha certeza que dez outros vereadores também já mandaram ofício, mandaram indicação e estão pedindo. A questão é, é o Poder Executivo quem realiza, faz essas melhorias, manutenção da cidade, né? Mas nós pedimos, nós trabalhamos. Hoje, a quantidade de indicação que tem aqui, para os munícipes verem, olha aqui, estão filmando, olha assim, são várias folhas a quatro, folha inteira, cada linha, cada linha é um pedido, né, de melhoria em bairro, aí você passa, olha lá, cada linha é um pedido de melhoria, né? Agora, é inadmissível, né, vereador? No caso, ali, dois meses para pegar um brinquedinho, é inadmissível, E, na verdade, eu boto favorável no vosso requerimento, tá bom? Na verdade, vereador, deve ter garantia, a empresa que instalou esse brinquedo lá tem que dar uma garantia para a Prefeitura. Eu lembro, faz pouco tempo que o senhor teve na inauguração lá do... Sim, exatamente, foi. Três, quatro meses, então tem que ter uma garantia desse brinquedo, quando a gente compra, a gente tem que ter a garantia, então a gente tem que cobrar essa garantia, nem da Prefeitura, e sim da empresa que foi lá instalar. A gente cobra a Prefeitura, a Secretaria, a Secretaria tem que cobrar a empresa. Então, a questão é, a gente manda a propositura de indicação, manda o ofício, ah, eu não sei se eu vi esse ofício, ah, eu não sei quem vai responder, nossa, é muita coisa que nós temos para fazer, todo mundo tem muita coisa para fazer, no serviço público, todo mundo, né, vereador? A questão é, que tratamento eles dão para o ofício, que tratamento eles dão para a indicação, parece que passa lá, ninguém liga, parece que amassa, joga na lixeira. Se a gente não colocar a demanda embaixo do braço, fazer 10 reuniões, provocar questionamento, chamar 50 vezes no WhatsApp e discutir com o meio mundo de gente, não sai uma simples demanda, entendeu? Dá um trabalho. Imagine quando você tem duas mil proposituras, não dá para colocar as duas mil debaixo do braço, né, vereador? E de um em um, está certo, senhor, vereador? É difícil para nós, mas eu voto, estou contigo, voto favorável, requerimento, tá bom? É. E eu, Dilan, eu acho que eu vou continuar como vereador porque eu não tenho sonho de ir em Bahamas, Miami, não tem não. Eu querendo ir para o Mato Grosso, pescar uma vez por ano, já está bom demais, eu vou ficar por aqui mesmo, Quando eu era bancário, eu até tinha condição de ir, mas agora como vereador, não tenho, fora o tempo de trabalho e tudo, não para. O trabalho de vereador é integral, né? Abandonei minha carreira profissional para verear e eu não consigo, não dá para trabalhar com outra coisa, eu não tenho tempo para isso, o trabalho de vereador é integral, né? Então, toma muito tempo nosso e é muito custoso. Então, parabéns também pelos seus trabalhos, tá bom? Obrigado, vereador, parabéns para o senhor também. Obrigado, presidente. É encerrar a discussão, em votação, os vereadores concordam, permanecem como estão, aprovado. O próximo requerimento é o 0736 da vereadora Iara, solicitando do Executivo informações sobre caminhão palco, trio elétrico e ônibus, equipamentos de suporte para a Secretaria da Cultura. Eu coloco em discussão com a palavra a autora do requerimento, Iara Bernard. Por favor, tenha a palavra. Senhoras e senhores vereadores, vereador Luiz Santos, o senhor sempre fala de estruturas que vieram aqui para a cidade, que depois não foram utilizadas mais. A cidade, ela tem odonto móvel, outros ônibus. Eu achei lá, na região do Pitico, fui em dois lugares, onde a URBIS tem a, como se chama, o nosso Matadouro, naquela região do Matadouro, onde tem espaço, e lá eu achei os ônibus da saúde, o ônibus da saúde da mulher, o anterior, jogado com todos os, o antigo, mas estava em bom estado o ônibus, sabe? Eu acho que essas coisas... Mas dá para ser utilizado em outras coisas. Eu achei lá, com milhares de seringas, de caixas de seringa dentro, prontuários de pacientes, pilhas de prontuários dentro do ônibus, jogados lá desde 2018. Agora, eu achei também, lá no... ao lado do Pitico, o ônibus que era caminhão-palco, caminhão-trio elétrico da Secretaria da Cultura, no mesmo estado, largado. Será que não dá para recuperar o caminhão-palco, que andou por essa cidade? foi muito utilizado para atividades culturais nos bairros, que as pessoas utilizavam. Você foi reformado, vereador? É, você foi... Microfone, por favor. Sim, claro. Vereador, se foi reformado, continua abandonado lá, apodrecendo. O ônibus e o caminhão-palco, ao lado de uma estrutura que poderia estar guardando isso, que foi cedida para o Sindicato dos Condutores Escolares. Então, o que eu fiquei cedendo... As ambulâncias do SAMU ficam no tempo. O caminhão-palco fica no tempo. O ônibus da cultura também. Tudo parado lá, apodrecendo. Primeiramente, bom dia, vereadora. Obrigado pela parte. Pois não. Ano passado, a gente cobrou bastante da Secretaria de Cultura, para o secretário Zé Moner, que fosse feito essa reforma nesse caminhão-palco. Pelo que eu me lembre, estava caminhando super bem, tinha conseguido, com parceria, com a iniciativa privada, a revitalização desse caminhão-palco. Eu vou até agora dar uma ligadinha para o secretário... Você foi mais grave ainda, vereador. Para saber como está a situação do caminhão-palco e onde ele está. Eu vou dar uma ligada e já... Eu queria mostrar aqui, eu tenho as fotos. Por favor, a TV Câmara. Eu estou mostrando uma foto de uma utilidade que já foi feita, uma atividade cultural. E depois o ônibus abandonado novamente. Vou mostrar as fotos agora do abandono. Esse aqui de quando ele era utilizado. Vereador Vinícius. Olha lá, os pneus murchos, está abandonado, os dois. E ele foi muito utilizado nos bairros. Há quanto tempo está abandonado? Não sei, o vereador... O vereador Vinícius Zaiter? O vereador Vinícius Zaiter? É provável. Aqui, por favor. Parece que o secretário da Cultura só se interessa pela Fundec. Todo o resto... Está lá parado, apodrecendo. No tempo. Estragando. Parece que foi recuperado, vereador. E não consigo entender que ao lado tem um espaço que foi fechado, onde se guardavam as ambulâncias do SAMU, as outras ambulâncias. E também esses caminhões que estão ali parados, os dois. Vereadora, eu acabei de ter uma informação que o caminhão vai para leilão, tá? Ah, pois não. Vai para leilão o caminhão e ele está em frente ao Pitico. E ele está desmontado, foi desmontado e vai para leilão agora, porque a revitalização dele foi tentada por diversas secretarias, inclusive pela Secretaria de Governo, na época, sob o comando da Secretaria Samira. Não conseguiram a revitalização e o caminhão hoje se encontra para leilão. Só para apontar e brutalizar. Ele foi muito utilizado pela cultura. Eu não acredito nisso de simplesmente se abandono. Tinha aí ambulâncias que rodaram até um milhão de quilômetros e eram utilizadas. Meu tempo, por favor. Ah, eu vou falar. Obrigado por dar prioridade ao idoso, Fábio. Obrigado. Olha, eu acabei de ser informado que nós mandamos. Eu mando emenda para tanto lugar que termina se perdendo. Mas eu encaminhei emenda de 30 mil reais para o ônibus da mulher, para manutenção, para ele não parar. Entendeu? Era só o que faltava agora, porque eu mandei 360 da outra vez que compraram aquele outro ônibus novo com banheiro. O senhor mandou para a revitalização desse novo que está rodando? Não, para manutenção, para não cair no problema. Ah, pois não. O senhor só entendeu? Porque depois de ir, não tem dinheiro para manutenção. Por isso que ele está parado. Entendeu? E a cobrança que eu tenho feito com o prefeito é o seguinte, transforme no original. A minha sugestão original é que ele fosse o ônibus da mulher e da criança. Por exemplo? Pense no que seria. E ele agora diz que vai colocar pediatra nas... Para vacinação. Sim, aí eu disse, olha, aproveita e põe uma equipe de pediatra dentro do ônibus que é bem mais prático, vai atingir mais lugares, a vacinação, o acompanhamento, os exames, tanto da mulher como da criança. torna mais barato e mais prático, mais funcional, se chega nos lugares, meu Deus. Eu acho que deixa um abandonado tanto tempo que depois... Não tem mais o que fazer. Fica mais caro o molho do que o peixe. Foi o anterior da mulher, eu vi dessa forma também. Então, já estava no Estado, eu fui acompanhar uma ação dessa lá no Manchester, fiquei morto de vergonha quando eu vi o ônibus, o antigo. Foi quando eu tirei 360 mil e mandei para adquirir um novo ônibus, compraram o novo ônibus, compraram, porque aquele foi doado, não sei se a senhora sabe, o primeiro. Foi doado por uma empresa que já não usava mais e tal. Aí, agora encaminhei 30 mil reais para não largarem o ônibus num canto, dizendo que não tem recurso para manutenção. Então, não me venham aqui dizer que o ônibus da mulher e da criança, que foi o que eu cobrei do prefeito agora, de o prefeito, coloque uma boa equipe de pediatras e faça rodar na cidade. A sua ideia é muito interessante. Vacinação, por exemplo. Às vezes a mãe não tem como levar. Imagina o que seria de ganho sem falar que o custo é reduzido, é a mesma equipe rodando a cidade. Para na frente das escolas. Para na frente da escola, para na frente da UBS, para onde for necessário. E alcança, inclusive, os pontos mais afastados da cidade. Você pega um Jacutinga, você pega um Inhaíba, onde o Jacutinga, onde o vereador Rodrigo vem fazendo um excelente trabalho. Você chega no Inhaíba, você chega no Quintal de Operador com um ônibus, com uma equipe fantástica, atendendo a mulher e a criança. Vereador Luiz Santos, tem bairros, e isso não foi previsto no plano plurianual e nem no orçamento, que não tem a unidade básica de saúde. Não tem. A partir do Márcia Mendes, não tem mais nada. Até a Universidade Federal, lá no bairro do Itinga, não tem nada. Nós estamos cobrando uma UBS. Não, Tatiana, há quantos anos? Quantos anos, vereador? Sim, sim, perfeito. Toda aquela região é largada, a pessoa tem que vir até o Márcia Mendes. Não faz sentido isso. Até o Itinga. As pessoas lá, inclusive, utilizam a estrutura da UFSCar, que tem o centro médico lá. A minha ideia do ônibus, quando eu estava no Conselho de Saúde, quando eu apresentei a ideia, foi porque eu visitei um casal, uma senhora e um casal de idosos, lá no Ana Maria. Imagina, para sair do Ana Maria para vir na UBS. A ideia era que o ônibus fosse para lá. Tanto é que eu reclamei outro dia. O que o ônibus está fazendo na Praça Fernando Prestes, no shopping? Não foi para isso que foi sugerido. Vereador... Imagina, ficar dentro do shopping, tem que ir para os bairros periféricos, o mais periférico possível. E essa... Essa é a ideia. O índice de vacinação está baixo. Nós temos que ir atrás dessas crianças. E nada melhor que esse ônibus com o pediatra fazendo isso. Já dá o primeiro atendimento. Olha, eu já falei umas duas vezes para o prefeito. Eu espero que ele seja sensível para não deixar o pediatra fixo na UBS, mas colocar dentro do ônibus da mulher e da criança. E para que não vire sucata, né? É, e já mandei também os 30 mil de emenda para manutenção, para não vir dizer que não tem dinheiro. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada pela colaboração. Imagina. Porque esse ônibus da cultura circulou muito, vazia muitas atividades. Caminhão. Caminhão. Vereadora, quer manter a discussão para a próxima? Não, gostaria de votar agora mesmo, por favor. Já passou o tempo, vereadora. Ih, ó, já chegou. Vereador, Silvano. Isso, Silvano. Obrigado, presidente de exercício Cícero João, pela compreensão, pelo tema que é tão importante, que é a cultura. No caso, estou os 27 meses aqui, vereadora. A gente está apreensivos com a questão da cultura. E o caminhão é um dos veículos que trazia alegria, trazia a ocupação de espaços. Eu utilizei várias vezes mesmo como liderança, solicitei para fazer o cinema na praça, para fazer shows culturais em vários locais. Vereador, você tem um minuto. Só para finalizar. Tem 30 segundos ainda. Está rapidão. E a gente fica muito triste. Eu acabei também vendo o local que ele estava. Ele vai para a leilão agora, como o vereador Wright falou. E temos que trabalhar em cima da cultura. Temos o compromisso do prefeito, com certeza vai ser cumprido, daquele superávit de 2% ao mês, em torno de R$ 400 mil, que foi falado junto à comissão, junto a toda a comissão de cultura, eu, vereador Fausto, vereador Silvano. Então, estamos em cima disso, para que esse valor seja dispensado, quem não seja agora, para esse valor para a nova compra de um caminhão. Então, isso é uma cobrança que a comissão de cultura vai fazer junto ao secretário, que também tem um compromisso com aqui a população sorocabana e com a comissão junto à população. Parabenizo pelo requerimento, vereador. Obrigada. É, o nosso tempo já esgotou. Então, eu coloco, é encerrar a discussão, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam a discussão aprovada. Eu gostaria de zerar o painel para que nós possamos entrar na hora do dia. Eu coloco em votação os requerimentos não destacados. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar, aprovados, respeitando os destaques. Só dar uma informação para que todos possam estar cientes, presidente. Posso dar a tribuna? Rapidinho. Rapidinho. Enquanto o pessoal está colocando a presença, o Dino vai usar a tribuna. Rapidamente, senhores e colegas, é muito importante que nós saibamos que aqui ainda existem, vereador Salatiel, pessoas querendo dizer que esta Casa de Leis, que este plenário, é um plenário machista, é um plenário que persegue mulheres, é um plenário totalmente contrário às colegas vereadoras que nós respeitamos, sim, dentro do regramento Salatiel, que é posto para todos, sem nenhum tipo de diferenciação. Então, presidente, presidente, presidente Cláudio, é muito importante, viu, Rodrigo, que nós saibamos que algumas semanas atrás, alguns meses atrás, a assessora de uma vereadora, ela fez um ataque pessoal ao vereador, assessora de uma vereadora, ela disse que nojenta é a política machista que este vereador e tantos outros representam. Então, uma assessora atacando, sem nenhum escrúpulo, os vereadores desta Casa de Leis. E existem ainda algumas situações de pessoas que vêm, Nené, defender, que dizem que as mulheres são perseguidas. Na verdade, são perseguidos todos aqueles, sem exceção, que rompem a barreira do ilegal. Todos, sem exceção. Então, não é porque são mulheres que elas precisam fazer. tudo à mercê do regramento do nosso regimento interno, das nossas, das nossas, das diretrizes, das leis que norteiam a nossa Casa de Leis. E, a partir desse momento, vereador Cláudio, nós entramos com uma representação desta assessora e mostrando, Nené, que as coisas estão um pouco descabidas. Um assessor, que não é assessor do vereador, é um funcionário da Câmara Municipal. Ela chamou, colocou aqui de maneira totalmente grosseira, falando que os vereadores, esse vereador é machista e outros tantos são. Então, existe uma comissão permanente, presidente, aqui nessa Casa de Leis, que eu quero parabenizar esta comissão, que sugeriu que, após ampla defesa, ampla defesa, direito ao contraditório, sugeriu à mesa diretora que esta assessora fosse, tivesse aí a divertência, que isso vai na ficha, na ficha funcional desta pessoa. Agora, eu tenho certeza que todos vão falar que a comissão é machista, que a Câmara Municipal é machista, então, mania, Ítalo, de perseguição vai continuar se perpetuando. Mas, eu tenho certeza que agora, com isto publicado no Diário Oficial, que essa assessora foi punida e a próxima vez que essa assessora ela se posicionar perante esta Casa de Leis sem nenhum tipo de educação e de maneira ilegal, ela será suspensa. Então, é muito importante que a gente saiba que os exemplos, eles devem ser seguidos, como diz os preceitos legais, não é porque é mulher, não é porque é uma vereadora coitadinha, uma assessora, não, não, é porque infringiu a lei e quando a lei for infringida, as sanções caberão de maneira legal e no mesmo patamar daquele que a proferiu. Então, quero parabenizar a mesa diretora porque acatou uma sugestão da Comissão Permanente, o presidente Cláudio, e fez o que ele ia fazer, todos aqui devem respeitar, todos devem respeitar as leis e não é porque é mulher, vereador Caio, é porque é uma pessoa que infringiu, que passou, ultrapassou e acha, esse pessoal acha, Vinícius, que pode tudo e existe uma outra versão sugerida pelo senhor na Comissão de Ética de uma mesma vereadora que subiu aqui na tribuna e falou que todos aqui têm vantagem e vai para a Comissão de Ética e lá, daqui a algum tempo, o senhor vai estar aqui nessa tribuna e ver qual que vai ser a situação disso, isso aqui não é casa de ninguém, vereador brasileiro, isso aqui não é casa de ninguém, isso aqui tem regras e o exemplo deve ser seguido, respeitem essa casa de leis e quem ultrapassar a linha do certo e o errado pagará na mesma proporção. Vereadora Fernanda pediu a palavra, tem a palavra, também ao mesmo tempo. É muito fácil o vereador vir aqui enquanto parlamentar, eleito, dizer que não tem machismo nessa casa, claro, ele é homem, ele comete aqui o machismo, mas ele, na verdade, ele se vê na autoridade de falar, inclusive, eu gostaria para dizer, para quem está em casa acompanhando, talvez não esteja entendendo, a assessora que o vereador disse, faz parte da minha equipe, e ela disse nos comentários, nojenta é a política machista, porque o vereador nesse espaço aqui, várias vezes me atacou, não na questão política, não nas questões das ideias, ele me atacou na questão moral, dizendo que eu sou nojenta, a minha política que eu faço, ele pode dizer que a minha política é nojenta, ele pode dizer que a minha moral não é adequada, tenho falha de moral, ele pode, mas ele é o vereador, ele é homem, ele pode gritar, pode falar alto, pode vir aqui usar, sem ser o tempo de liderança, atacar uma vereadora, olha, e quando vem aqui mulheres representando, dizendo que há sim violência política, várias mulheres entregaram, não por flores, mas vieram fazer um manifesto que essa Câmara é machista, é agressiva com mulheres, e não sou eu só que estou dizendo, a vereadora e área também tem, várias pessoas aqui acompanham, inclusive um vereador nesse plenário levantou essa questão, no dia que eu trouxe um projeto para discutir como enfrentar a violência política nessa casa, houve uma maior discussão, houve uma maior discussão nessa casa, houve sim a violência política aqui, cerceamento, falar, ao invés de falar em um debate político, o vereador não tem, agora, o vereador não consegue perseguir a vereadora, ele tem que perseguir uma assessora, vereador, tenha coragem, o senhor tem alguma coisa contra mim, fale comigo, vereador, monte processos contra mim, não contra uma assessora que não tem, como que diz, negócio, já, já, inclusive, eu tenho nomes, tenho nomes, saiu no edital do município, de assessores, já estão ocupando diretor de área, eu tenho nomes, está vereador, então, que monte, que eu quero ver essa comissão de ética, porque se uma vereadora vem na tribuna exercer o papel dela, dizer que é contra a criação de 30 cargos de comissão diretor de área, que vai ganhar 12 mil reais por 20 meses, que é escandaloso, que é no período eleitoral, ela vai para a comissão de ética, então, por favor, né, e essa vereadora aqui não está para fiscalizar, qualquer coisa que eu venha falar contra o prefeito ou para a comissão de ética, isso é democracia? Então, vereador, o senhor primeiro tem a coragem de falar meu nome, vereador Dini, que eu estou falando, porque eu não tenho vergonha de falar o nome, não tenho medo, o vereador, quando ele vem na tribuna, ele não sabe, ele não tem coragem de falar o meu nome, é a vereadora Fernanda, é a assessora da vereadora Fernanda que o senhor perseguiu, montou uma comissão aqui para investigar, porque ela na rede social da vereadora, na rede social da vereadora, ela diz que a política nojenta, a nojenta política machista dentro dessa casa, se isso o vereador é perseguir o senhor, por favor, o senhor deve ser muito frágil mesmo para não aguentar uma crítica de uma assessora que está representando também uma vereadora, se o senhor não tem condições, de maturidade política para aceitar uma crítica de uma assessora, por favor, agora todo assessor que vai comentar contra um vereador vai para uma comissão de ética na casa, que vergonha, vereador, o senhor acha que precisa entender qual é o seu papel de vereador, e olha só como foi escandaloso também essa comissão, quando tem uma comissão para investigar um processo administrativo contra um servidor, passa-se primeiro para o gabinete da vereadora para ela ter ciência, não foi passado para o meu gabinete, foi montada uma comissão e ainda pego na internet, o vereador com isso queria que a gente tirasse a nossa postagem, nosso vídeo da internet, não tiramos, não vamos tirar, vereador, nós fazemos e assumimos, diferente do senhor que tem medo e tem se esconder numa comissão para perseguir uma assessora que ridicularizou, ah, ofendeu o vereador na rede social, muito frágil esse vereador, por isso que a gente fala, depois dizem que nós mulheres somos frágeis, frágil a política que o vereador defende nessa casa, de tentar humilhar servidores, porque não é de agora, não é vereador Dini, não é vereador Dini de humilhar servidores na casa, porque enquanto o vereador foi presidente dessa casa, o que mais teve de denúncia é que ele humilhando o servidor, tirando o pão dos servidores, não deixando utilizar o refeitório dos servidores para quem é terceirizado, vereadora, meu Deus, quanta coisa, não é vereador Dini, não é, quanta coisa, agora vem dizer que a minha assessora ofendeu e isso é machismo, olha, isso não tem machismo, porque uma assessora não pode fazer comentários nas redes sociais, porque ela vai ser questionada, vereador, tenha coragem de me enfrentar, não venha perseguir meus assessores, se quer brigar, venha brigar comigo, não precisa perseguir meus assessores, porque eu não persigo seus assessores, pelo contrário, eu respeito todos os trabalhadores da casa, todos os assessores, em momento algum eu persegui, eu fui agir com desrespeito aqui, se eu tenho embate política das ideias e é com o vereador, que vergonha, vereador, não tem nem coragem de enfrentar a vereadora, tem que perseguir servidora da casa, assessora de vereador, por favor, vai trabalhar, vereador, tem tanta coisa na cidade para fazer. Obrigado, vereadora. Mais uma manifestação da vereadora que ela vai ter que provar na comissão de ética, que ela falou que enquanto eu, presidente, perseguia funcionários e terei o pão dos funcionários. Isso está registrado aqui. Então, é mais uma vez que eu estou entrando na comissão de ética agora, para que a vereadora vai provar isso que ela está falando. Em relação à fala, vereador Cláudio, eu quero somente parabenizar mais uma vez a comissão permanente, a publicação já foi feita da advertência, podem ter certeza que nunca mais vai partir novamente agressões como essa a um vereador. Em relação à vereadora dizer que é fraco, é isso, é aquilo, isso daí faz parte de uma política esquerdista. Não, 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 França, você é o companheiro extremista, é a esquerda extremista. Como vem um ex-deputado, ex-vereador que vem ofender essa casa, isso daí faz parte dessa turma, é assim que essa banda toca. Podia concluir que eu vou dar mais dois minutos para a vereadora também para ela concluir, por favor. Só vou mostrar que agora a perseguição é generalizada, todo mundo está perseguindo, está registrado, quero parabenizar essa Casa de Leis pelo exemplo que dá e agora mais uma para a comissão de ética que a vereadora falou que enquanto presidente, eu vou pegar a fala direitinho, tirei os pães dos funcionários desta casa e persegui os mesmos funcionários. Vamos ter o local adequado para se explicar. Obrigado. Mais três minutos para a vereadora também já concluir. Obrigada. Obrigada, presidente. Mas eu fico assim, primeiro que eu acho que o nosso mandato está no caminho certo, porque se nós estamos incomodando o vereador, se ele se sente ameaçado com o nosso mandato ao modo de perseguir uma assessora, porque fez um comentário na rede social, nas minhas redes sociais, nem foi na rede social do vereador, se ele sente, inclusive ele é xerife das redes sociais, tá, gente? O vereador Dino é xerife das redes sociais, porque o que ele mais faz é ficar olhando as minhas redes sociais. Eu não sei se ele quer aprender com as minhas redes sociais, porque deve querer aprender para ficar perseguindo, olhando o que a gente tem feito, mas o que eu quero dizer é que a gente está no caminho certo, nós estamos fazendo nosso trabalho com integridade, não tenho acordo com ninguém, seja prefeitura, SAI, URBS, nada, não tenho. Todas as questões que eu falo aqui são legítimas, defendendo a população. Agora, é muito vergonhoso, temos aí um vereador que fica perseguindo a assessora de vereadora, porque ela faz comentários que ele se sente ofendido nas redes sociais, mas ele persegue na forma aqui na Câmara de montar processos, de perseguir, de pedir advertência para ver, para assessora, assessora que nem tem espaço para defesa. Olha só que cúmulo, a que ponto chegamos à perseguição e, assim, machismo, porque eu não vi o vereador fazer isso com nenhum outro assessor, mais uma vez, uma assessora, sim. Mais uma vez, uma perseguição aí a uma mulher que está participando, trabalhando e participa do nosso mandato. E eu repito, vereador, cuide das suas redes sociais, cuide do seu mandato, vai trabalhar, porque a gente tem trabalhado bastante e nós estamos cuidando do nosso mandato, que é o que interessa. Eu não sei o que o senhor está mexendo, não me interessa. O que interessa é o nosso compromisso com a população e o que a gente vem realizando na cidade. Isso sim interessa. Agora, eu não vou perder meu tempo por ficar olhando rede social, ninguém nem perseguindo assessor, porque o meu debate é muito maior do que isso. Eu não sou de debate pequeno, mesquinho, como o vereador representa nessa casa. Obrigada. Vamos tocar a pauta? Não, não, não. 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 Projeto de lei 23022 está prejudicado. Projeto de lei 367-2022 do vereador Fausto Pérez, declarado de utilidade pública à Associação Atlética Juventude. Eu coloco em votação. Os vereadores concordam e permanecem como estão. Aprovado. O próximo é o projeto de lei. O do João Donizete, ele pediu, ele está no evento representando a Câmara, ele pediu a retirada por uma sessão. Projeto de lei 327-22 do vereador Fábio, dispõe sobre a autoridade dos abrigos emergenciais, albergues, centros de serviços, restaurantes, comunitários, casas... eu coloco então em discussão com a palavra ao autor. Então, de ordem, vereador Cícero João, qual que é a questão de ordem, vossa excelência? Presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem, para me dar uma nota de repúdio, um ocorrido. Porque nós, como vereadores, nós temos que, um proteger o outro, nós temos que proteger os nossos vereadores, porque quando, semana retrasada, o vereador Aite esteve acompanhando uma inauguração no Barcelona, a Parada do Alto ali, Parada do Alto, Barcelona ali, e teve um montinho e começou a falar do vereador, isso é deselegante, o vereador vai ali acompanhar uma obra, é deselegante, vereador, eu me senti na sua pele ali, eu também não gostaria de passar por isso, por isso que eu falo para a vossa excelência, eu quero dar uma nota de repúdio para essas pessoas que foram lá fazer isso com esse vereador. Vereador, você está lá mostrando o seu trabalho, a sua vontade de fazer o melhor pela população, é isso que nós como vereador fazemos sempre e no local, então, conte sempre comigo e conte seu vereador. Presidente, obrigado mais uma vez, bom dia. Rapidinho, vereador. Primeiramente, gostaria de agradecer, vereador Cícero, infelizmente, existem ainda pessoas que tentam essa política suja e velha, porque todo mundo veio falar para mim isso aí é tática velha, isso aí é coisa de gente do passado, gente que já fez isso com outras pessoas, eu não fui o primeiro e provavelmente não serei o último vereador em França. O que aconteceu foi bonito de ver o entrosamento de quem estava criticando e a forma que falaram. O vereador daqui é outra pessoa, e vá, vá, porque o senhor nunca pisou aqui, sendo que só eu, presencialmente, atindo quatro vezes no mesmo local com a Prefeitura Municipal. E o mais legal de tudo, além de ver essa sincronia, não só vereador Simoá, vereador Luiz Santos, vereador Simoá, o mais legal era a sincronia que deu cinco minutos que aconteceu, o jornal já estava encaminhando para todo mundo. Uma coisa que nunca acontece. é, Galvão, presidente, isso é muito triste, mas mostra para um outro lado o desespero. E eu gosto de ver quando está desesperado. Eu gosto de ver, sabe por que o nosso trabalho incomoda? E vai continuar incomodando. E sabe que o mais legal é que na hora que acabou tudo, primeiro que eles já tinham fugido. Nem quiseram debater frente a frente, porque eu chamei para subir no palco O Dino também está falando aqui que também tem a solidariedade dele. Eu chamei para subir, fugiram tudo. E aí deu efeito contrário do que queriam. porque depois o povo foi pedir desculpa e admirou mais ainda o nosso trabalho. Então, presidente, infelizmente ainda existem pessoas que jogam esse modo sujo dentro da política e mostram cada vez mais o desespero. Nós iremos continuar trabalhando muito pela nossa querida Zona Leste. Com a palavra o vereador Simoa. Obrigado, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos nobres vereadores e nobres vereadoras e todos que nos assistem aqui no plenário e também na TV, nos canais digitais e oficiais. Ele está voltando à discussão só para explicar para a população que é o projeto de lei 327-2022 que dispõe sobre a obrigatoriedade dos abrigos emergenciais, albergues, centros de serviços, restaurantes comunitários, casas de convivência, públicos disponibilizarem espaços apropriados para acolhimento de animais e pequeno e médio porte que seriam e são os pets. Então, foi uma discussão também bem acalorada. A gente, na última discussão, a última discussão que esse projeto entrou e eu discorri ele, ficou algumas dúvidas que no fim vai ser apresentado hoje uma emenda. Até pedi para o Luiz Santos que ele possa apresentar essas emendas para corrigir a emenda do que vai retirar para ficar um pouco mais compreensivo, retirar os restaurantes comunitários e centros de serviço para ficar um pouco mais compreensivo, para não existir uma situação que possa trazer algum problema maior ou menor para as casas que não são emergenciais, são casas de convivência e são centros que são permanentes. Para não existir isso, então o vereador Luiz Santos vai apresentar as duas emendas, o vereador apresenta nessa sessão, retiro ela e daqui, creio que mais ou menos um mês, um mês e meio, esse projeto volte, que é de extrema importância, como são discussões que já foram feitas aqui dentro do nosso Legislativo Sorocabano, a importância que é olhar para essas pessoas, as pessoas em situação de rua, que são pessoas que são invisíveis e são pessoas que são tratadas de uma forma, Luiz Santos, que o único animal, o único ser que tem um olhar e tem um carinho são os pets, no caso, grande maioria os animais que são os cachorros, os doguinhos. Antes de tudo, vereador, me permita uma parte, parabenizá-lo pela compreensão e até pela aceitação da experiência que a gente teve há anos, anos e anos. Comecei em 2006 o trabalho com pessoas em situação de rua. A minha preocupação não é que ele leve o pet, o problema é a instituição cuidar desse pet. Por quê? Porque vai dar problema, pode esperar. Chegando no local, e por que que eu pedi que as instituições de programas continuados, alongados, tem instituição aí que fica com essa pessoa dois anos, três anos, porque não tem para onde mandar. A própria família deu o endereço errado, às vezes, quando é trazido pela família. Ele, muitas vezes, omite muitas informações na entrevista, coisa que se vai descobrindo ao longo do tratamento. e aí, chegando na instituição com o animal, a ideia é que ele vai querer cuidar do animal. O custo da manutenção de um animal, é só perguntar para qualquer cuidador, para qualquer pessoa aí que defende a causa animal, para saber o custo da manutenção de um animal, não é barato. Os convênios feitos com a Prefeitura, Secretaria da Cidadania, não contemplam esse tipo de apoio, esse tipo de atendimento. Os convênios não contemplam. Então, isso vai sair do orçamento da entidade. E, entre isso, vereador, tem esse lado, porque, nesse caso, as casas são permanentes. Isso, aquelas de atendimento contínuo, programar, não os temporários. Isso, os temporários não. Seriam os albergues, seriam os atendimentos comunitários e assim por diante. Então, a minha emenda está pedindo que saia esse tipo, senão elas vão ter que construir canis, elas vão ter que bancar esse custo. Imagina, 30 pessoas. E o convênio tem que ser feito pelo total, ninguém sabe quanto é. Por isso, também, o percentual limitando a 10% do total de vagas conveniadas. Eu posso sugerir, vereador, pela emenda, poderia ser 20% do total de pessoas que vão... De vagas conveniadas. Eu posso sugerir? Pode. Eu penso que até o vereador, no caso, vai fazer emenda, seria o 20% seria um número até cabível, até porque, vou dar um exemplo do SOS, que é o que vai no atendimento emergencial. Lá, normalmente, eles atendem... ele pode ficar por sete dias. Isso, de 80 a 100 pessoas por dia, mais ou menos na época agora que não é época de frio. No inverno, de outono para inverno, aumenta para 150, mais ou menos. Então, colocando 20%, é uma média que é uma média cabida e razão. Eles teriam que ter 20 vagas de um canil. Isso, mas é uma coisa assim que... Porque tem um percentual grande em Sorocaba que, como o vereador tem um trabalho fantástico, uma experiência, uma propriedade, inimaginável, mas a gente vê que de cada cinco pessoas em situação de rua, duas têm seu animal. Então, a gente vê que, mesmo assim, vai diminuir. Eles vão ter, vai ter uma... Eles vão para os abrigos, mas muitos não vão querer ir, mesmo sabendo que tem um local para ficar seu animal. Mas é um número razoável e cabível porque, em outros locais, eles foram colocados em torno de, eu vi a porcentagem, no menos até de 30% a 40%. Mas a gente colocando a 20%... Não é fácil. Não, não é fácil. Mas 20% já é um número que é o... Já não é um número baixo. Mas é um... Porque isso implica veterinário, isso implica ração balanceada. Isso. E teve emenda. Isso implica de funcionários porque ele não vai poder deixar a própria pessoa ficar cuidando, cada um ficar cuidando porque vai dar confusão. Mas é uma... Porque isso é emergencial. Então, é assim, é uma passagem. Até então, existe uma emenda da comissão, que é a emenda que é que, durante a permanência, deveria ser assegurada a alimentação e a água para o animal. Esse é o básico. Mas tem que... Mas a questão veterinária, ela não se aplica. Ele tem que ser analisado antes, vereador. Se tiver vários animais lá, e chegar um com sarna, por exemplo, chegar um com piolho, chegar um com algum problema, se ele não for tratado antes de entrar, ele vai contaminar os outros. Mas, por ser emergencial, ele não teria esse tempo para ir. Mas não tem jeito, senão vai virar uma confusão. Mas dentro do... Vou só uma situação. Dentro do abrigo municipal, ele chega, quando ele é capturado na rua, ou abrigado, no caso, ele vai para o abrigo municipal. Mas ele vai para o abrigo. Demora um certo tempo para depois fazer todas as especificações, toda a questão veterinária, não é imediato. E, nesse caso aqui, é uma questão de saúde pública para os dois, para a pessoa em situação de rua e o animal. Então, se a gente colocar mais um compromisso de um veterinário, o custo vai aumentar. Então, ele está dessa forma como legal, ele está dessa forma constitucional. Eu acho que... E era interessante, só que daí a gente aumentou. Vamos ter dificuldades para desenvolver ainda mais esse trabalho. E não é um trabalho fácil. Sim. É um trabalho que tem enfrentado dificuldades sérias. Ontem mesmo, eu estive num local que deve ter ali, acho que uns 50 pessoas em situação de rua, só no local. Sim. Trazendo um problema seríssimo para... Então... E eu não vi nenhum animal. Talvez eles levaram. Talvez quando saíram... Os animais, eles ficam muito no espaço que eles ficam, que eles abrigam. Uma barraca... Então, eu estive no espaço onde eles estavam. Só se eles levaram. Eu não vi nenhum. Mas tinha muita gente lá. Que nem a gente está com duas dificuldades em Sorocaba, que seria a distribuição das marmitas. Eu já fui lá e já está sendo resolvido. A gente está com requerimento também. Esse é outra situação. formações como a Lafide, como outros locais que fazem essa distribuição, como uma questão humanitária e humanizada. Só que temos que trabalhar também com redes. As redes, elas têm que acompanhar junto. Não só a entidade que ela tem esse bom agrado de fazer de coração. E não é fácil convencer. Isso. Mas as redes, elas têm que também acompanhar, tipo, o poder público. Uma secretária... Ou alguém representante da Secretaria da Saúde. Ou um representante do Serviço Social. Para encaminhar para os locais necessários. Então, no momento que acontece, quando a gente faz esse projeto e esse projeto é apresentado e é aprovado. Ele vai para o local. A gente não está trazendo mais dificuldade. Eu vou apresentar as emendas e depois a gente discute melhor. Isso, depois a gente discuta. Obrigado, vereador Luiz Santos. As emendas, ele sai por... Então, ele sai de pauta devido à emenda que entrou. Duas emendas. Então, o próximo é do... Algum vereador podia pedir o arquivamento desse... Tem um projeto aqui que é do... Não, qualquer... É, tem que ser líder. Do... Eu coloco em... O pedido de arquivamento do vereador Fernando Dino do Vitão. É porque é inconstitucional o projeto. Vai sair, não vai para lugar nenhum. E tem uma pensada. E tem uma pensada também. Depois, futuramente, nós aprovamos, discutimos o projeto pensado daí. Então... Então, eu peço a retirada também do Cristiano por uma sessão. Ele está chegando? Cristiano Passos. É esse que está pensado do Vitão. É do Cristiano. É que ele está aqui, ele está chegando. Vamos colocar o líder, um líder, que dá tempo do Cristiano chegar. Oi? Mas não tem... Vereador Cristiano Passos. Acho que tem um... Foi arquivado, vereador Cristiano, o do vereador Vitão do Cachorrão e o do V. Exª, que é o 3422. Eu coloco em discussão o 3422, que dispõe sobre a disponibilidade na rede municipal de saúde e assistência psicológica e social aos alunos. Eu coloco em discussão. Não, não, porque, veja só, é um projeto que está pensado no outro. Então, como foi arquivado o do Vitão, agora só fica o do vereador Cristiano. Não, o Cristiano vai falar. É encerrar a discussão? Coloca aí. Não, daí nós vamos discutir em segunda. O autor. Ah, sobre isso. Vereador Cristiano Passos. Vereador Cristiano Passos, sobre o projeto, em segunda discussão, eu vou apresentar, estava esperando o senhor chegar para que pudesse conversar. O projeto é importante, traz sobre a questão de psicólogos. vamos votar favorável ao projeto. Eu só ia pedir, ia comentar, vereador, vou apresentar uma emenda em segunda discussão para não... Vereador. Vereador. Presidente, por favor, retira o projeto por cinco sessões, por favor. Melhor. Eu coloco, então, em votação, retirado por cinco sessões. Vereador, se concorda, permaneça como estamos. Contar que vai ser aprovado, está retirado. Eu gostaria que... Colocar os líderes. Vamos aerar o painel. Fernando Dini, vai falar como líder? Não. Rodrigo Treviso, como líder. Eu venho pedir até a respeito onde a Fernanda também, a vereadora Fernanda, está agindo naquela região, trabalhando naquela região. Ah, tá. Deixa eu ver. Nem eu estou lá. Espera aí. Obrigado. 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 Eu venho voltando ao início, voltando a falar, onde a vereadora Fernanda vem agindo também naquela região do Mineirão, trabalhando muito para aquela região, a população vem reclamando de uma quadra que tem coberta, mas está sem iluminação pública. Então, a gente vem, através até de um requerimento, a gente foi procurado para implantação ou troca de lâmpada, que está lá porque é um projeto antigo, uma quadra que é antiga, ou a troca, que seria a implantação de novas lâmpadas ali no Mineirão. Na rua Altino, Arantes, onde tem uma falda lá, daquela região também, a gente vem pedindo a troca de lâmpada, o conserto daquela quadra, onde as pessoas possam se divertir à noite, é lá no Mineirão, onde o pessoal possa se divertir à noite, ter aquele espaço de lazer ali, sempre foi muito frequentado ali, sempre teve, depois do horário, o pessoal do trabalho, depois... depois desse período, o pessoal chega em casa e ter essa área de lazer, onde ele possa se divertir, aproveitar aquela benfeitoria que está ali para o uso das crianças e todos mais, quem se diverte em quadra. Hoje, você vai alugar uma quadra com iluminação, é R$ 140, R$ 150 a média. Então, não é todo mundo que tem essa condição de estar pagando, para estar participando de um jogo de futebol, de estar se divertindo. Então, é muito importante a gente ter, não só lá, como todas as quadras serem... terem... como está passando no vídeo aí, toda, não só a quadra como em volta, está muito escuro, lá no Mineirão, onde as pessoas possam se confortabilizar, se divertir, ter um lugar adequado, onde possam deixar a sua criança com segurança. Então, é muito importante a gente estar fazendo essa troca, implantação de iluminação em alguns pontos ali, como vocês viram na filmagem. A ideia é dar um bem-estar para aquela população, não só ali, como toda a região em Sorocaba. A gente tem que ter iluminação nas quadras, nas áreas de lazer à noite. Tem muitas áreas hoje que foram revitalizadas, muitas praças com brinquedos, que você passa. Tem várias crianças se divertindo naquelas praças onde foram feitos. Você passa ali um lugar que era esquecido, ali no São Guilherme. Hoje tem uma praça muito bacana ali que você passa, depois do período da escola, você encontra 10, 12, 20 crianças se divertindo ali. Eu não sou contra a pessoa ficar na rede social, às vezes no celular, no joguinho, mas sim se divertir na rua como a gente brincava antigamente, um pega-pega, um esconde-esconde. É o que a gente fazia, que a gente quer trazer de volta para essas crianças que estão se divertindo lá. Hoje a gente, estou com a vereadora Yara aqui, a gente tem 45 pedidos de iluminação. Vereadora, eu tive ontem uma conversa com o Jamil. A prefeitura, o Jamil é diretor que cuida da parte de iluminação pública. Jamilton, desculpa, Jamilton, ele que cuida dessa parte. Ontem ele até esteve lá no Ipiranga, resolvendo algumas lâmpadas lá, mas a dificuldade é gigantesca. Estou com um pedido lá do Golden Park. Por que a dificuldade é gigantesca? Porque o contrato da prefeitura tinha terminado e eles estavam renovando o novo contrato. Eles estavam com uma equipe na rua só. Aí está sendo renovado esse contrato e vai voltar em torno de oito equipes na rua novamente. E a cidade mais iluminada do planeta? Sim, sim, concordo, vereadora. A gente tem que fazer, e ele falou até que vai vir aqui para a Câmara Municipal um projeto do empréstimo para fazer esse trabalho. Troca. Sim, aí a cidade vai ficar mais iluminada do planeta, sim. Mas, por enquanto, ainda não. Vamos... Vai, a gente vai... Vai ter que ter um foguete daí, né, vereadora? Para a gente ver do espaço. A gente brinca às vezes, mas é séria. A iluminação pública é... Respeito de... Segurança. Principalmente segurança, na parte de segurança. Obrigado, Cláudio. Vereadora Iara, com cinco minutos. A quem nos acompanha aqui na TV Câmara, os vereadores. Vereador Caio Manga. Não sei se o senhor conhece a Biblioteca Infantil. O senhor conhece a Biblioteca Infantil na Rua da Penha? Vereador Simô, o vereador Caio Manga. O senhor conhece a Biblioteca Infantil? Então, vereadores conhecem... Acho que a maioria não conhece a Biblioteca Infantil. conhece, vereador Simô? Conhece. Nós fomos ontem lá fazer uma visita e tem uma... Assim, uma aparência do abandono muito grande. Pedimos a intervenção do secretário Darwin na limpeza, porque nós tínhamos lá muito mato alto dentro, mas não é essa questão. Já foi feita... Até agradecer ao secretário Darwin, porque foi feita a limpeza. E é um lugar, um patrimônio histórico da cultura sorocabana. Lá nós temos uma biblioteca imensa de livros infantis, de livros da história de Sorocaba. As pessoas consultam. Ontem nós fomos lá, tinha umas 30, 40 mulheres que são as bordadeiras, que fazem bordados. Vereador... O vereador... O circo Guaraciaba está lá. Onde, vereador? Biblioteca infantil, vereador. Ali está precisando de um gênero. O secretário Darwin foi lá ontem, fez uma limpeza, ficou bonito. Mas, não é... Vereador, licença, eu quero colocar para o senhor o que está ocorrendo na cidade. Nós temos lá o circo Guaraciaba, as bordadeiras, atividades culturais todo final de semana. Ontem tinha um monte de crianças lá consultando livros, brincando. É um ponto histórico de cultura dentro no espaço da cidade. Mas, informações de vários lugares chegaram, vereador Luiz Santos, e eu quero que o senhor me ajude nisso. Mas, antes de tudo, seria bom fazer uma referência ao excelente trabalho do INCAL, que deixou ali um espaço de referência e de cultura mesmo. Principalmente para o pessoal infantil e juvenil. Mas, vereador Luiz Santos, então me escute o que está acontecendo. A informação é que a Secretaria da Cultura, Secretaria de Esportes e a Secretaria de Habitação sairiam do Palacete Escarpa e esvaziariam a Biblioteca Infantil, que iria para não sei aonde. Não sei aonde. É isso. Corre essa informação pela cidade aí, os artistas estão preocupados, pessoas... Que absurdo é esse? Duas secretarias que elas não têm, juntas, 30 funcionários, preocuparem a Biblioteca Infantil. Eu gostaria que a Prefeitura desmentisse essa barbaridade. Eu fui lá ontem funcionando plenamente, crianças, mulheres, as bordadeiras. A lona do Chico Guaraciaba não foi até hoje recuperada. O vereador doutor Hélio, ele fez uma emenda para recuperar a lona do Chico, porque eu assisti, eu assisti lá muitos espetáculos teatrais e faz parte da história de Sorocaba, o Chico Guaraciaba. diz que toda a população assistiu alguma atividade no Chico Guaraciaba. Tem lá o fogão para a cozinha tropeira, onde as crianças aprendem a cozinhar. Então, não é possível que essa informação esteja circulando na cidade, se tem algum fundo de verdade, se retirar a Biblioteca Infantil de lá para se colocar a cultura e a habitação, cultura não, se colocar a habitação e a secretaria de esporte que estão no Palacete de Escarpa. Se lá no Palacete de Escarpa já tem outras coisas para fazer ou é muito grande aquele espaço para duas secretarias, vereador Luiz Santos, não tem 30 funcionários entre esporte e habitação. Se desmontar um patrimônio histórico no centro da cidade absolutamente utilizado, como eu vi ontem. o secretário da árvore atendeu imediatamente, foi lá, fez a limpeza, mandou as fotos hoje, tinha muito mato alto, precisa de muita intervenção na Biblioteca, mas que não se concretize absolutamente essa barbaridade. Já estamos mobilizando os artistas locais para não permitir, o pessoal da cultura, para não permitir essa barbaridade. não tem sentido. Já está arrumadinho, vereador. O circo, não. Sim, eu gostaria de pedir seu apoio para que essa barbaridade não se concretize. Muito obrigada, essa denúncia que eu queria fazer, esse apelo que o prefeito não cometa... Eu estava procurando, vereador, eu estava procurando o secretário de Relações Institucionais exatamente para questionar sobre isso. Que a prefeitura não cometa esse crime, mas esse crime contra a cultura Sorocabana. Sem problema. Vereadora Fernanda, sua vez. Cadê ela? Está ali. Cinco minutos. Obrigada, senhor presidente. Vou falar no tempo de liderança, vou tentar aqui falar dois assuntos que são extremamente importantes. Primeiro, eu gostaria de colocar as fotos, a Isabela da nossa equipe, ela está ali para colocar as fotos, referente a uma visita. ontem, eu me reuni com moradores próximo ali do Atílio Silvano, entre o Laranjeiras, sobre uma área não muito grande, uma área assim, acho que tem 500 metros quadrados no máximo, é uma área que tem árvores, mas está muito cheia, vereador, olha, de mato. A gente sabe que no tempo de chuva cresce bastante, mas ali os moradores falam que sempre mandam pedido num cinco meia, antes tinha os irmãos, dois homens que faziam sempre a limpeza do local, agora estão trabalhando com dificuldade e o mato está enorme. Do lado tem uma horta comunitária belíssima que a Dona Maria cuida, mas aí nós conversamos com o seu Wagner e a Dona Neide e ali é um problema tremendo em relação às árvores, deixa escuro o local e a próprio mato dificulta para que as pessoas transitem pelo local. nós temos também a quantidade de mato. Nós conversamos com moradores que vamos reforçar o pedido para a Serpo para que o secretário pudesse fazer a roçagem do local que é uma área pública e assim também a calçada porque hoje os pedestres não conseguem nem transitar pela calçada. Inclusive, do lado da rua vocês podem ver perto a esse carro tem uma calçada que é pública, também tomada de mato, isso ocasiona vários problemas, mãe tem que ir com o carrinho com o bebê na rua, transita, pode ocasionar acidentes. Então, o nosso caminhamento foi conversar com a Serpo sobre essa área, o que tem de projeto importante para essa área do Atílio Silvano que pode ser feito para que haja uma área de lazer como tantas outras que a gente tem conversado com a unidade, olha só, sem calçada e é um espaço importante. Esse é um ponto que a gente traz assim como a área e também fazendo uma denúncia ao Parque da Vila Formosa é um parque que eu acredito que é um dos mais belos, acho que pode finalizar as fotos, obrigada, o Parque da Vila Formosa é um dos parques mais belos que eu acho em Sorocaba, está com problema na ciclovia, está com problema na passagem de pedestres, no espaço de caminhada, de andar, ali é árvore que caiu no meio da faixa onde as pessoas caminham, que até agora não foi retirada, faz semanas, vereadora que está lá, a gente conversou com os moradores, até na próxima sessão eu vou ilucidar com as fotos também. Então, que o secretário, o responsável possa ter uma atenção, os parques são espaços mais democráticos do mundo, porque os parques, todas as pessoas podem estar no parque, transitar, fazer caminhada com o cachorro, com os filhos, com a família, e quando o parque falta iluminação e ali a limpeza, fica super difícil para as pessoas utilizarem. Então, finalizo sobre essa questão dos parques e agora, para terminar, eu recebi uma denúncia sobre a UPA do Éden. E daí, eu gostaria de questionar o secretário, inclusive, a gente tem uma conversa marcada, para, particularmente, gostaria de dizer que tem alguns servidores, alguns funcionários da UPA, que é uma conveniada, é terceirizado o serviço da UPA do Éden, que estão com salários atrasados, você deve verificar com o secretário se já foi resolvido essa questão da UPA, e na segunda-feira, agora, nós tivemos um fato muito triste, nós tivemos um senhor, o senhor Emílio, ele tem mais de quase 70, quase 80 anos, esse senhor, ele já tem passado passado por vários tratamentos em relação à circulação, teve aí uma fatalidade de ter que amputar a perna, e ele foi, na segunda-feira, para a UPA do Éden, e o senhor acredita, vocês, vereadores, que ele chegou lá às 9 horas da manhã, era 2 horas, eles ainda estavam, primeiro das 9, até as 11 horas, não tinha sido feita a consulta, vereador Silvano Júnior, né, e daí, 2 horas, ele estava aguardando o exame, só que ele precisa ser hospitalizado, inclusive, a gente estimar melhoras para o senhor Emílio, que ele está aí hospitalizado, que ele possa recuperar o quanto antes, mas hoje ele está aguardando, mas ele ficou um tempão na UPA para ser atendido, sabe por quê? Segunda-feira, cai o número de médicos na UPA do Éden, eram 4 que atende, cai para 3, segunda-feira, vereador, é o dia que tem mais movimento, e daí, o que justifica reduzir o número de profissionais? Então, eu peço aí que a fiscalização da Secretaria de Saúde possa entrar em contato, possa verificar o que está acontecendo, porque é inadmissível nós termos pessoas que fazem parte, inclusive, do Estatuto do Idoso, sendo desrespeitadas quando deveriam ser acolhidas, quando elas deveriam ter um tratamento, assim, primordial, porque tem toda uma fragilidade, e nesse momento que precisam de mais auxílio, ficam lá sem comer, sem assistência, porque tem muita gente para ser atendido. Então, vamos, a gente já tem o dinheiro público que vai para essa empresa, que a empresa assuma a responsabilidade que a Prefeitura tirou, porque quem tem que gerir seria a Secretaria da Saúde, uma gestão, que fosse concursados, e não terceirizado. Então, a gente faz essa denúncia que a UPA do Éden está com diversos problemas, que o secretário possa fiscalizar como que está o andamento, conversar com a população, porque ali realmente precisa ter uma ação para aumentar o número de trabalhadores, e que não haja atraso de quatro, cinco horas para um senhor de mais de 70 anos ser atendido. Obrigada. Próximo inscrito, a vereador Cícero João. Cadê o vereador Cícero João? Está? Vai no lugar dele, então, o Silvano, por favor. Vai lá aí, Silvano. Você quer falar? Alô. Oi, bom dia, bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia à população que nos assiste. Queria mandar um abraço para o meu pai lá, Cedinho, já estava vendo ele, meu irmão lá. O meu é só para agradecer, porque recebi umas notícias boas lá do mercado distrital, que vai começar a revitalização. Você conhece o mercado, o mercado distrital, finalmente, depois de anos, depois de anos, vai revitalizar. Então, aí, eu não sei, o projeto eu não peguei na mão, mas eu vou falar, o prefeito me deu ontem a notícia, eu estive com o prefeito ontem, ele falou, Silvano, o seu pedido é de, não é só do vereador Silvano, é de todos os vereadores, quem que não foi no mercado distrital de domingo e aquele prédio lá já está há muito tempo largado, vamos falar a verdade, não é? É, ele está esquecido e vai ter feira à noite também, viu, Yara? Então, queria agradecer o prefeito nisso, ele me comunicou, até vou passar o projeto para a Yara, se ela quiser ver o projeto, Sei que a Yara também é frequentadora lá, gosta do mercado distrital, até porque eu estou falando isso, porque eu nasci ali na antiga Rua das Cabras, hoje é a Rua Júlio Ribeiro, na Vila Santana. Então, eu nasci, minha família é de lá, e para mim, e aquele lugar lá, ele abrange não só a Vila Santana, Vila Progresso, Parque Antônio, Brasiliana, e está abandonado faz tempo, só de domingo que tem o movimento. Então, um lugar gigantesco daquele lá, tem que ter melhorias, e graças a Deus, e essa notícia que recebi do prefeito. Outra, também queria agradecer o prefeito de novo, a Praça do Truco, a Olinda de Castro Afonso, vai ter a praça, a revitalização lá também, queria agradecer lá o Ivo, que pediu para mim, e tanta gente, bombeiro, Orlando, e tanta gente ali que está precisando também, quem fez aquela praça, quem revitalizou por última vez, você era vereador, era o Vitor Lippe, junto com meu pai, meu pai era vereador, então, graças a Deus, agora está a reunião, eu tenho que agradecer, a gente não adianta falar muita coisa aqui, e agradecer, e hoje tem uma reunião aqui, uma reunião com o doutor Claudio, a respeito das UBS, que está faltando remédio, está faltando, vamos falar a verdade, pastor Liss Santos, o homem tem que chamar no concurso médico também, pastor, está faltando quase tudo, isso a gente tem que falar a verdade, não estou contra o Claudio, isso é o prefeito, o prefeito que tem que chamar, eu acho que já teve até a, como que se diz, o concurso, e não chamou, está faltando atendente, é por falta de médico, de coisa, e por isso que você fica, as pessoas que tem um atendente para atender, dois médicos, não dá conta para todo mundo ali, atender a população ali no UBS, e outra coisa, que ele me deu uma notícia também, falando bem agora da saúde, que vai ser implantado, que foi implantado no Cajuru, aquele sistema por aplicativo, você não precisa sair de sua casa, para marcar a sua consulta, pelo aplicativo, esse é bom, e não é só na UBS da Marino Carmo, da Vila Santana, isso aí tem que ser implantado em todas as UBS, esse é um projeto que veio de Maringá, eu falo tanto de Maringá, porque é uma cidade padrão, planejada, Sorocaba é uma cidade mais velha, mas é aprendendo com coisa boa, que você vai pegar coisa boa, então, é isso, queria agradecer o prefeito mais uma vez, falar para ele que, eu estou com ele sempre, independente, independente se ele errar ou não, porque todo mundo erra, mas saber que eu estou junto com ele, e que Deus abençoe ele, e que Deus abençoe ele a todos nós, e tem o dito. Parabéns pelas boas notícias, e esperar a sua aplicação, para a gente ficar mais feliz ainda, até porque são reivindicações muito importantes, como sempre. Vereador Fárez Simor. Vereador Fausto, vai falar também, cadê ele? Ele está ali. É o Fausto? Pode ser ele, vereador Fausto. Depois ele fala, vereador Fausto fala. Obrigado, presidente do exercício, Luiz Santos, também Silvano, grande parceiro, grande amigo, grande irmão. Opa, vamos lá, Deus abençoe. As palavras são, são fortes, obrigado. Quero aqui iniciar a minha fala, referente a isso, para parabenizar a polícia, Polícia Militar, Polícia Civil, também o dia, Tiradentes, amanhã, o feriado nacional, e também a todos os servidores da segurança pública, da Polícia Militar, e também da Polícia Civil. Estamos aqui em uma época, como se a gente fala, de condições climáticas diferenciadas, e o que sofre são as regiões que mais, periférica ou rurais, da nossa querida Sorocaba. Todos sabem, sou residente, moro em Brigadeiro Tobias, onde as regiões que mais sofrem, são mais de cento e poucos quilômetros, 160 quilômetros de vias não pavimentadas, onde trabalhamos e solicitamos manutenções constantes, durante os períodos, todos os períodos, mas esses períodos chuvosos, a população sofre em dobro. Estamos aí com toda a equipe na rua, trabalhando junto também, visitando os locais, visitando as residências que necessitam de algum tipo de suporte, e chegam até a ficar isolados. Nessa chuva, a última chuva que teve, que foi aí terça-feira, muitas famílias ficaram isoladas, na rua São Judas Tadeu, ali também na Luiz Alexandrino Pires, em Aiba, na Benedito Alexandrino Pires. Eu até peço compreensão, eu sei que é difícil pedir nesse momento, mas está sendo feita toda a manutenção possível e impossível. As máquinas estão nas estradas, são máquinas patrol, retro, fazendo toda a parte de manutenção. A gente tem uma dificuldade, que são muitas vias não pavimentadas, e não dá para chegar nos locais ao mesmo tempo. Então, quem sofre? São os alunos das escolas, que não têm um ônibus escolar, são pessoas que necessitam passar na unidade de saúde, o médico da família não consegue chegar nos locais, quando tem o médico da família. Agora estamos com um veículo, como todos, grande maioria dos vereadores, no caso, deram o seu veículo, passaram o seu veículo para partes de segurança, para as forças de segurança. No caso, eu também não consegui passar meu veículo, porque ele está emprestado também ali para a unidade de saúde, para ser feita a parte toda de acamados, a região ali, que é uma USF, uma unidade de saúde família. Unidade essa, que atende toda aquela região, e é onde tem uma dificuldade imensa de ter as localizações, são pontos extremos um do outro. Então, foi o carro solicitado pela unidade, e foi, no caso, emprestado para eles, como esse veículo não é nosso, é um veículo de serviço, mas a gente faz de bom agrado de tudo, isso é da população mesmo. Só que eu também destinei um veículo, uma emenda impositiva, para a unidade de saúde família, aqui de Brigadeiro Tobias, esse veículo já está praticamente para ser entregue na semana que vem, e será também uma ajuda muito grande para todos ali na nossa região. Falando da unidade de saúde de Brigadeiro Tobias, já começou, estão fazendo toda a parte de engenharia, também dentro da unidade, aonde destinei R$ 850 mil, para toda a reforma, que é emenda impositiva, as emendas impositivas, todos os nossos vereadores estão, são uma porcentagem do que é arrecadado no município, que volta para a Câmara Municipal, e cada vereador tem um valor igual, e essa metade desse valor, que é destinado para os vereadores, é destinado para a saúde. E esse valor, desses R$ 850 mil, ele vai fazer toda a parte de troca dos computadores, equipamentos, parte toda de acessibilidade da unidade, então vai trazer mais segurança e conforto, o que é direito e garantia de quem é atendido nas unidades de saúde. Eu, como presidente da Comissão de Saúde Pública, aqui da Câmara Municipal, fico não muito, assim, trabalhamos por todos, mas trabalhamos também para unidades que necessitam. Essa unidade de Brigadier Tobias, ela é uma das mais antigas, das 33 unidades das UBS ou USF, Sorocaba, e ela necessita dessa reforma geral, e estamos também trabalhando ali, para a lateral dela, que é um prédio que é cedido pelo Estado, estamos trabalhando para esse prédio, seja doado do Estado para o município, para uma... Só finalizando aqui, presidente, para essa reforma e também aumentar a unidade de saúde lá da região de Brigadier Tobias. Então, saúde pública é de extrema importância, discussões que são feitas aqui no momento são de extrema importância e isso necessita ser debatido com todos. Todos os vereadores temos demandas que são de toda a parte de Sorocaba, uma delas também aqui do Carandá. Estamos em conversação junto com o secretário, Cláudio Pompeu, a falta de alguns pediatras, não de alguns, de muitos pediatras, também como ginecologista. Também lá no Carandá, estamos com a dificuldade muito grande da falta do profissional dentro da unidade, uma unidade que atende uma região de mais de 30 mil habitantes ali, uma região de proporções que são não tão grandes, mas a população está naquele local, em um contingenciamento da população ali e necessita desses profissionais. Fui, entrei em contato com o secretário, onde teve um probleminho nesse dia dessa semana, com a ginecologista, por causa das chuvas, ela ficou na marginal ali, atrasou um pouco, isso causou um transtorno também nesse atendimento. Mas estamos aí vigiando, fiscalizando, fazendo o que é de melhor para a população sorocabana. Vereador Fausto. Boa tarde, presidente do exercício, pastor Luiz Santos, Fábio Simoa, todos estão nos acompanhando ainda. eu venho trazer aqui na tribuna hoje, mais uma vez, a reivindicação ali dos moradores do bairro Jacutinga, principalmente da comunidade ali da Nossa Senhora do Desterro, onde tem a igreja. E esses dias, devido aí às chuvas constantes de dezembro, janeiro, fevereiro, está causando um grande problema lá na igreja, porque atrás da igreja ali, da comunidade Nossa Senhora do Desterro, existe um grande loteamento, e quando chove, esse loteamento está provocando com que essas águas, as chuvas, acabe indo parar na igreja. Olha a situação, como é que fica toda a parte de dentro. Olha aqui, e essas águas, elas vêm decorrente do terreno atrás da igreja. Nós já fizemos um requerimento, eu estive ali no local com o secretário, o senhor Tiago, que é do SAI, estive com outros secretários a presente, tentando viabilizar de alguma forma que minimize esse impacto causado pelas fortes chuvas que têm caído em Sorocaba, mas que vem gerando esse grande transtorno lá para a comunidade da Nossa Senhora do Desterro. Olha só como a água invade ali, toda a parte que é o terreno da igreja e indo para as salas, onde tem a comunidade, tem a igreja, onde é a cozinha, está um absurdo. E a população ali não aguenta mais conviver com esse problema. Então, a gente pede que realmente o SAI dê total apoio a CEPLAN, que faz o planejamento, intervenha junto ao loteador ali, o empresário, o dono desse grande terreno que fica lá no fundo, para que ele faça algum obstáculo que essa água não vá de impacto atrás do muro da igreja causando todos os problemas, porque por mais que eles possam fazer ali alguma melhoria nesse terreno ali que é da comunidade da Nossa Senhora do Desterro, acaba trazendo, com as chuvas, acaba ocasionando esses problemas lá para eles. Eles fizeram agora a festa lá do padroeiro deles que foi no dia 13, 14, 15 e 16, inclusive eu estive presente lá no sábado convidado por eles, porque eu participei muito ativamente ali com a comunidade cobrando que a Rua 7 que fica em frente à comunidade fosse asfaltada, um dos problemas muito sérios ali do bairro é com o asfalto e agora a Prefeitura anunciou por uma medida mitigadora que vai fazer 1.200 metros de asfalto, mas através a 7 ela não vai ser totalmente asfaltada, vai ficar ali uma boa metragem sem asfalto, isso causou uma indignação para esses moradores que eu achei inadmissível, mas o prefeito fez uma reunião lá dizendo que vai arrumar outra empresa com outra mitigadora para tentar asfaltar por volta entre a Travessa 7 e mais umas duas Travessas ali do bairro em torno de 500 metros e resolver esse problema ali do bairro Jacutinga levando o asfalto. Lembrando que quando assumimos o mandato aqui em 2017 eu fui o vereador que fiz reunião com os moradores lá da região onde nós conseguimos com que o SAI levasse o saneamento básico agora recentemente foi entregue a parte de canalização para a rede de esgoto e também de água lá da região do Jacutinga. Então fica aqui senhor presidente a nossa fala o nosso pedido esperamos aí que o SAI junto com a CEPLAN ou a CURB que agora é a secretaria que faz aí as autorizações desse roteamento tome uma providência e resolva esse problema junto com a comunidade para que isso a partir do momento que chover não traga mais transtorno para a comunidade de Nossa Senhora do Deserro lá no bairro Jacutinga. Fica aqui a nossa fala. Obrigado. Ali nós passamos ali também a situação está bem ruim inclusive ali no acesso para o outro lado de onde estão fazendo esse pedaço de assalto que a população está tendo dificuldade para andar quando chove é uma dificuldade muito muito séria muito séria a questão ali do Jacutinga. Nós estamos aguardando aqui a chegada de um pessoal que vai ser homenageado chegou alguém Fábio dos Teus nós tínhamos marcado para meio dia já eu aí eu falo um pouco já estou ajudando estou trabalhando vou falar então aqui na na tribuna agora na tribuna o vereador Luiz Santos é vice-presidente eu boa tarde senhores senhoras bom dia né bom dia hoje a sessão foi abreviada foi bem rápida mas eu eu fiquei impactado vereador Iara com essa sua colocação aqui que eu não tinha conhecimento eu procurei o secretário de relações institucionais ele estava aqui mas não não sei se saiu Carol sabe se ele está por aqui não né se tiver pede para ele me procurar aqui depois que eu preciso ter essa informação que realmente será um absurdo tirar utilizar aquele espaço que vem sendo uma referência há muito tempo até por causa do excelente trabalho mais uma vez faço menção aqui o excelente trabalho do nosso historiador José Rubens em Cal que não mediu esforços para que toda aquela estrutura toda aquela estrutura fosse colocada à disposição apesar de ser um local bem difícil até porque nem estacionamento tem ali sim o pessoal se vira ali em volta ele por causa exatamente porque atrai muita gente atrai mesmo com essas dificuldades inerentes ao trabalho eu não tinha conhecimento vou estar junto com a senhora nesse particular para que salvemos a nossa escola existem outros espaços aí que poderiam ser muito ontem mesmo eu estive em um que acredito depois eu vou falar aqui que podem que tem muita como eu diria muito potencial para esse tipo de trabalho mas eu quero mais uma vez bater na tecla aí segue o mesmo caminho seu vereador da questão da escola lá do Jardim Sandra chegou o meu conhecimento que estão querendo transformar ali em um trabalho para uma atividade que não é escolar e eu tenho lutado muito porque todos aqueles bairros pelo menos cinco bairros em volta não tem uma escola fundamental ali no Jardim Santo ali está o projeto guri a minha proposta e solicitação e estou inclusive trabalhando nisso tem gente trabalhando para levantarmos os recursos para recuperar o mais rápido possível a oficina grande hotel ali na praça Frei Barauna traríamos o projeto guri para a oficina grande hotel que é também da área cultural é um trabalho maravilhoso que eles fazem para poder liberar a escola para os alunos ali que hoje para ir numa escola fundamental tem que atravessar o rio para ir lá na na vila hortência é com ou no arquimínio que também é duas vezes mais distante é totalmente prejudicial para aquela para aquela para os alunos daquela região Santa Fé que inclusive não tem eu venho lutando por um acesso ao Santa Fé diretamente ao portal da colina e não entendo até hoje porque não fizeram dizem que é um terreno particular não dá para acreditar às vezes eu vou eu já medi de você ir do portal da colina até o ali o Santa Fé hoje para acessar você você roda uma média de quase dois quilômetros se vai pelo Campolim ou se vem pela Marginal são quase dois quilômetros para chegar se abrisse ali numa das ruas que hoje só tem uma é um tapume tem um tapume lá não é se abrisse não dava 300 metros 200 metros de acesso vereador eu não entendo porque essa dificuldade ah mas os vereadores os moradores preferem assim porque tem segurança como segurança nós estamos com com um monte de 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 ali nós temos supermercados hipermercados que o pessoal entra ali dia e noite né então a imagina o o estudante que está ali que quer vir para o o que é que vai fazer vai ter que dar volta lá no Campolim para chegar no portal ou vir aqui pela Marginal ah então essa essa luta nossa para que ali a a escola seja realmente uma escola é fundamental para atender pelo menos aqueles bairros do Lajeado do do Sandra do Jardim Emília do Santa Fé toda aquela região que precisa desse atendimento nós estamos trabalhando nesse particular e solicitando ao prefeito que por favor deixe aquela escola destinada ao seu fim que é e reformar foi a senhora que trouxe aquelas fotos que além de tudo explodiram lá umas pedreiras lá e caíram pedras enormes ali num risco enorme eu chamei a atenção do proprietário do terreno aquela aquela ação de escoamento da água do Sandra também que acumula toda a água que desce do Emília do Sandra toda aquela região vai para o canto da praça do trabalhador é um sofrimento que se arrasta por anos décadas toda vez a água inunda aquelas casas e eles ficam num sofrimento terrível fizeram agora uma ação mitigadora mas só para o empreendimento atrás para o supermercado e em L perguntei para o dono do 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 móvel que eu acho que foi alugado para o hipermercado perguntei por que vocês fizeram essa essa aquela aquela saída da água em L que barra a água ao invés dela fluir com tranquilidade se fosse em curva certamente para aproveitar melhor o terreno para ele foi a única explicação que eu achei já que uma saída uma galeria em curva entraria mais um pouco no terreno mas facilitaria a vazão das águas não acumularia como sempre acumula ali no Jardim Sandra um sofrimento de anos e anos um bairro excelente como é o Jardim Sandra tranquilo um bairro ótimo de se morar mas sofre com esse tipo de trabalho o SAI fez lá uma galeria e que diminuiu um pouco essa dificuldade mas foi paliativo ele enquanto não se fizer algo ali sério vereador Simoa também tem acompanhado ali no Jardim Sandra vereador eu estou falando aqui do Jardim Sandra é naquele grande problema enfrentado pelos moradores há décadas e décadas não é mas que se Deus quiser vamos achar uma solução porque não se justifica que um bairro como o o